Vamos aqui dar uma atualização, não poderia ser diferente, uma matéria ali bombástica do Wall Street Journal, uma publicação americana de extrema relevância, dando a entender que os Estados Unidos estariam oferecendo garantias que não irá perseguir Nicolás Maduro e seus asseclas ali no Palácio Miraflores, em Caracas, ainda estão lá se agarrando ao que resta do poder. É claro que os principais dirigentes do regime venezuelano estariam eximidos ali, seria uma espécie de anistia, né? Eles trocariam Maduro do poder, fariam ele abandonar a presidência e, claro, em troca, evidentemente, algumas garantias. Haver muita gente especulando que, ah, não, ele viajaria para Cuba ou para Moscou, onde ele buscaria um asilo, mas o Wall Street Journal está bancando essa. Vamos entender se, de fato, tem correspondência com a realidade. Vale lembrar que Maduro é acusado de ser um dos maiores narcoterroristas do planeta pelo Departamento de Justiça americano, com o envolvimento dele profundo com o narcotráfico, narcotráfico internacional. Procede, Fabrício? Procede. Já não é de hoje, inclusive, essa acusação do governo americano, da justiça americana, de que Maduro seria chefe de uma rede de narcotráfico ou um dos líderes de uma rede de narcotráfico, que levaria, inclusive, drogas lá para os Estados Unidos. E aí, por isso, tem até um preço para que ele seja pego. Tem uma recompensa lá, gorda, inclusive, disponível pelo Departamento de Justiça americano para quem entregar informações sobre Nicolás Maduro que possam levar à sua prisão. E aí diz o Wall Street Journal que os Estados Unidos estariam tentando construir, ali, costurar um acordo com Maduro e o seu grupo político para que ele deixe o poder em troca dessa anistia, que ele não tenha mais essa acusação em cima dele e que ele não seja preso por conta desses crimes. Agora, meu caro Mano Ferreira, tem muita gente dizendo também que Joe Biden poderia fazer um acordo mútuo com Maduro, ali, uma jogada ensaiada, e também sair da presidência dos Estados Unidos. Se bem que três meses de Kamala Harris pode ser que seja a pá de cal nas esperanças dela assumir o poder logo depois. O que você acha? Pois é, mas vamos torcer para que a diplomacia americana consiga, de fato, com esse acordo, retirar Maduro do poder. Aquilo que todos que amam a democracia e a liberdade desejam é ver o povo venezuelano livre desse tirano assassino que tem causado tanto sofrimento à sua população. Um ponto curioso é que mostra também que é possível fazer diplomacia com negociação pragmática, sem abrir mão de valores e sem passar pano para a ditadura de Maduro, ao contrário do que o nosso amigo Pepe ficou tentando aqui defender na diplomacia brasileira. Olha só, para dar anistia para o Maduro, como diria o saudoso Garrincha, o anjo das pernas tortas, tem que combinar com os russos, quer dizer, tem que combinar com o Trump, no caso, já que com os russos quem combina é o Maduro mesmo, entendeu? Então vamos ver. Pepe, sua expectativa acha que vai rolar alguma coisa ou isso aí é tudo fumaça? Não, eu venho falando isso desde janeiro, que a queda do Maduro vai vir de forma institucional e de forma negociada. Tanto é que Marina Corina Machado, em vários momentos, fala que a oposição está preparada para negociar. Por isso que eu falo que a chancelaria do Brasil não deve falar grosso e energicamente com o Maduro. Tem que falar grosso com o Maduro no telefone, em quatro paredes, de modo a não inviabilizar o papel preponderante que o Brasil vai ter na negociação do fim e da ruptura do modelo institucional do governo Maduro. Boa, Pepe. A gente segue adiante.